Olá, tudo bem? Nós queremos passar uma porção da Palavra de Deus para você nesta hora tão importante, tão sublime que nós estamos aqui realizando esse culto. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais, abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse glória da igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Que Deus continue nos conservando da sua graça, do seu amor, que possamos ter em nós esse poder que em nós opera, que seja dada a Ele toda a honra e toda a glória da igreja, por todos os santos, por todos aqueles a quem Jesus resgatou com o preço do seu sangue, com o preço glorioso, que não pague ouro e prata, não consegue pagar o preço do que Ele fez por nós. Ora, aquele que é poderoso para fazer muito mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Se nós pedimos algo a Deus, Deus está pronto a fazer para nós muito mais do que aquilo que pedimos. Qual é o teu pedido nessa hora? O que você está precisando? O que é que você quer que Deus faça para você? Aqui a palavra está nos garantindo que Ele é muito mais poderoso para fazer. Eu tenho o costume feliz e abençoado em fazer isso. Todas as vezes que oramos a Deus, eu gosto de dizer a Deus, Deus, a tua palavra diz assim, quando nós usamos essa expressão com Deus, que a sua palavra nos diz tal coisa, é porque nós dizemos para Deus, a tua palavra, e não a palavra de Deus não volta sem ser cumprida. Então é isso que está dizendo nesse momento, que Ele é muito mais poderoso para fazer aquilo que pedimos ou pensamos. Então se você pediu, confia, Deus vai fazer muito mais do que aquilo que você pediu. Deus nos abençoe. Amém.